Olá, salve, salve, Estação Cultura entrando no ar pelo sinal digital da TVE e, simultaneamente, pelo site tve.com.br. No programa de hoje, a gente recebe os músicos uruguaios Diego Jansen e Milani Louraski, que se apresentam hoje no Café Fonfon. Daqui a pouquinho a gente tem música. Também conversamos sobre a oficina de criação de espetáculo teatral com o diretor João de Ricardo e começamos com o comentário semanal da crítica de cinema e jornalista Jaqueline Schala, nossa colega da FM Cultura 107.7. Jaqueline, tudo bem? Qual é o comentário de hoje? Tudo bom, Domício. Hoje é para falar do filme O Caso do Homem Errado, que é um filme da Camila de Moraes, é um filme gaúcho. Aliás, é uma coisa a se destacar, né? É o primeiro filme de uma diretora negra em 34 anos. O outro filme realizado no Brasil foi em 1984. E esse filme é especialmente importante neste momento, porque ele fala de um caso de racismo, um crime racial que aconteceu aqui em Porto Alegre em 1987 e que marcou época, até porque houve um grande levante do movimento negro a partir desse crime. É a história do Júlio César Pinto, que foi confundido com assaltantes. Houve um assalto num supermercado lá na Zona Leste. Ele estava passando, era um transeunte, mas ele tinha epilepsia e ele teve um ataque epilético. E na confusão, houve um confronto com a Brigada Militar e o Júlio César acabou preso. E deu o acaso que havia um jornalista fotográfico lá no momento e ele fotografou o Júlio César sendo colocado dentro de um fusca com ferimentos, ele já tinha machucado a boca. E esse fotógrafo resolveu ir atrás do FUCA. Ele não conseguiu seguir o FUCA, mas ele resolveu ir atrás da história. E quando chegou no HPS, Júlio César chegou lá com dois tiros, sendo que ele foi embarcado no FUCA sem tiro nenhum. Ele estava vivo, estava um pouco transtornado, até porque ele tinha esse problema de epilepsia. E essa é uma história que provocou, claro, na época, através da imprensa, o Brasil, no momento que ele estava vivendo, que era um momento de redemocratização do país, 87. A gente não tinha tido nem eleições diretas ainda para presidente. causou uma grande comoção, porque além do rapaz ser negro, ele era um operário, ele era pobre. A família dele só ficou sabendo da história. Três dias depois, a esposa dele foi saber que ele era um dos pretensos assaltantes presos e ele foi executado num crime que aparentemente era muito comum na época da ditadura. A polícia militar parecia que tinha esse poder de fazer o que bem entendesse e não ser cobrada. E o filme, então, investiga esse episódio através de muitos depoimentos. Um dos depoimentos que eu acredito que foi o mais chocante é do próprio fotógrafo esse, que é o Ronaldo Bernardi, que deu o acaso dele conseguir fazer essas fotos e levantar o caso. E, ao mesmo tempo, ele se tornou, então, uma possível vítima da polícia militar, porque ele sofreu muitas ameaças, inclusive andaram dando uma voltinha com ele de carro. Então, assim, eu acho que, nesse momento, esse filme é especialmente importante por isso. A gente nota também, o filme teve a colaboração de outros dois roteiristas, teve a montagem do Maurício Borges de Medeiros, e a gente nota que houve uma grande preocupação deles em deixar esses depoimentos complementares um ao outro e, algumas vezes, até reiterando coisas no sentido de reforçar o que foi vivido. Eu me ressenti um pouco, assim, na história, de que eu gostaria de ter conhecido mais o personagem do Júlio César antes e não ao final do filme. Parece que o roteiro está um pouco invertido, assim, né? Parece que o Júlio César a gente fica conhecendo um pouco mais dele somente ao final do longa-metragem. Ainda assim, é um longa-metragem, neste momento, imprescindível, por tratar dessa história e no momento que a gente está vivendo uma comoção por conta também de um crime que envolve o racismo, né? Bom, falando dessas questões, ainda hoje, após a exibição, né? O filme está entrando em cartaz nos cinebancários. Hoje, depois da exibição do filme nos cinebancários, tem um debate que vai ser aberto ao público sobre a questão do genocídio da juventude negra, com a advocada Carla Meura, a produtora executiva do filme, a Mariane Ferreira, o major da Brigada Militar, o da Goberto Albuquerque da Costa, e a mediação é do jornalista Ayrã Albino. Às 19 horas, é a sessão das 19, após a sessão das 19, que está ali no circuito comercial, dentro dos cinebancários, aí tem esse debate aberto ao público. Bom, então está em circuito comercial e depois de 34 anos, um longa-metragem dirigido por uma mulher negra no cinema brasileiro. Que tem, inclusive, na produção, uma ex-colega nossa aqui, a Paola Botelho, é uma das produtoras desse longa-metragem. Bacana, né? Sim. E o final de semana, na trilha na tela, no sábado? Lady Bird, a gente vai falar desse filme que acabou tendo várias indicações para o Oscar, não levou nenhuma, mas, ao mesmo tempo, ele salientou o talento da Greta Gerwig como diretora de cinema, ela que era até então só atriz, né? E, ao mesmo tempo, o filme também deu o Globo de Ouro para a Circe Ronan e ganhou alguns outros prêmios. Enfim, é um exemplar do cinema independente, tem música original do John Bryan e, ao mesmo tempo, tem algumas composições do pop e rock que estão lá no filme. Latrina, até lá nesse sábado, seis da tarde. Seis horas da tarde, isso aí. 107.7 FM Cultura. Obrigado, Jaqueline. Até semana que vem. Isso aí. Mais um comentário. Bom, hoje à noite, se apresentam no Café Fonfon dois cantores da nova... Dois cantores, não. Dois músicos da nova geração da música uruguaia. No segundo bloco, a gente conversa sobre essas apresentações da Melanie Lurasky e do Diego Jansen. Agora, a gente escuta música. Por favor, Melanie. Música A luna que naufraga En este punto de la tierra El tiempo es una brújula Que no para y despierta Y los espejos de la realidad Se espejarán, se espejarán, se espejarán Y los espejos de la luna Se quedan en voz, se quedan en voz Se quedan en voz Ximamaru ei Ximamaruê, Ximamaruê, Ximamaruê Ximamaruê, Ximamaruê Ximamaruê O que é o sol que está no ocaso A luna queda quieta como um invierno Que não passou, que não passou Quanto tempo que dará Para ver o que será maior Ai, dime, quanto tempo que dará Para ver crescer, irmão Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê Ximamaruê, 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 ximamaruê Ximamaruê, ximamaruê, ximamaruê O Diego também fala sobre o show que acontece hoje à noite no Café Fofon e escuta a música do Diego também, mas isso no segundo bloco. Bom, na próxima semana acontece a oficina de montagem de espetáculo teatral Processos Híbridos de Criação. O curso será ministrado na sede da companhia Espaço em Branco, dentro do projeto Usina das Artes, pelo diretor João de Ricardo, que está aqui conosco. No final dos quatro meses de oficina, será apresentado o espetáculo Bal da Luz Vermelha. Seja bem-vindo ao Diego, mais uma vez aqui na Estação Cultura. Vamos falar um pouco sobre esse curso, essa formação, essa montagem e todos esses processos. Então, a companhia Espaço em Branco já está há alguns anos participando do projeto Usina das Artes. A nossa sede era no gasômetro e ano passado nós fomos transferidos para um novo espaço ali na rua Santa Terezinha 711. Então, essa vai ser a primeira oficina de montagem que eu vou estar ministrando nesse novo espaço. A gente chama esse espaço de cérebro, que é uma sala de aula, mas que também é uma sala de espetáculo. Então, eu vim hoje aqui para convidar todos para fazerem as duas aulas experimentais. Semana que vem, dia 27 e 29. Terça e quinta da semana que vem. Às 18 e 30, eu vou estar dando duas aulas gratuitas, convidando a comunidade para conhecer o projeto. Então, Baal é o texto que eu escolhi. É um texto do Bertolt Brecht. E é um texto muito interessante que é a primeira peça que ele escreveu. Ele escreveu muito jovem, com 20 anos. Em 1918, ou seja, esse ano a peça está fazendo 100 anos de escritura. Então, por isso que eu... De escrita. Por isso que eu escolhi ela. E é um texto muito interessante que fala desse personagem, que se chama Baal. Ele é um poeta, um escritor e um cantor. E ele é um cara radical. Ele seria, hoje em dia, quase que um Kurt Coben. Alguma coisa assim, um astro do rock completamente radical. Que não consegue, ele não cabe na sociedade de bem. Então, durante a peça, a gente vê, na verdade, a saga dele. Uma tentativa de integrar ele, digamos assim, no sistema das artes. E ele vai negando tudo e acaba indo para uma jornada bem destrutiva, assim. De sexo, drogas e rock and roll. A intenção é propor para os alunos desse curso as trocas de experiências para propor uma montagem. Não só de pensar cada um em um personagem, mas pensar num espetáculo como um todo. É essa a ideia? É. As minhas oficinas de montagem, elas... Eu trabalho com o número de alunos que aparecer, né? E eu trabalho, geralmente, não vinculando o aluno a um personagem. Ou seja, todos vão trabalhar a figura do Baal, né? Durante esses quatro meses de oficina. E a minha ideia também, eu alterei o nome da peça de simplesmente Baal para Baal da Luz Vermelha. Porque a minha intenção é hibridizar a obra do Brecht com a obra do cineasta brasileiro Rogério Sganzerla. Que fez o primeiro filme dele, O Bandido da Luz Vermelha. Ele escreveu e dirigiu também com 20 anos. Só que isso foi em 60 e poucos, né? E o filme do Sganzerla também traz a figura do bandido, do marginal. Mas que ele se coloca como um ponto, assim, de questionamento da sociedade. Então, a ideia, durante esses quatro meses de oficina, vai ser cruzar a obra do Brecht com a obra do Sganzerla. E transformar isso num espetáculo que vai entrar em cartaz lá mesmo na rua Santa Terezinha 711. Lá na nova usina das artes. Bom, esse curso, tu recomenda para quem? Esse curso tenta pegar que tipo de público? Quem são a galera que deve ir para lá? O meu público-alvo é quem está querendo experimentar a experiência do teatro do zero, da entrada em sala de ensaio até o encontro com o público. Eu simplesmente abordo, durante esses meses de montagem, todo o processo de montagem de um espetáculo. Então, a gente vai ter, são duas aulas por semana, sempre as terças e quintas. A primeira aula, de terça-feira, eu lido com a preparação vocal e com o texto, né? E as aulas de quinta-feira, eu lido com o movimento e corpo. Sempre relacionado à montagem do texto, né? Mas isso são aulas, assim, digamos que padrão no meu processo de... Eu chamo de processos híbridos de criação. Então, todos são bem-vindos, com ou sem experiência. Porque, como eu coloco o meu processo, para quem já tem experiência, vai conhecer um outro ponto de vista sobre o fazer teatral, que é o que eu desenvolvo, processos híbridos de criação. E quem está começando vai ter a oportunidade de ter uma formação completa, né? Que vai, eu vou trabalhar com o corpo, a voz, a criação dos personagens e depois todas as outras camadas que vão produzindo o espetáculo. Figurino, maquiagem, cenário. Eu sempre trabalho com tecnologia em cena audiovisual. Então, trabalho de câmera também, de criação de vídeos. É um trabalho bem aberto, bem criativo. E todos são muito bem-vindos para experimentar. Eu acho que, espero que terça e quinta, assim, que eu tenha uma turma cheia, né? Para as pessoas conhecerem o trabalho e, às vezes, querem ingressar mesmo, assim, na montagem, né? Porque depois dessas aulas aí, são quatro meses de... Muito trabalho. Muito trabalho. Então, o convite fica aí, ó. Oficina de Montagem Teatral, Processos Híbridos de Criação, Bal da Luz Vermelha. Então, duas aulas inaugurais, gratuitas, 27 e 29 de março, na próxima terça e na próxima quinta-feira, das 18h30 às 19h30. Ou, das 18h30 às 21h30. Das 6h30 até as 9h30. Informações todas detalhadas lá na... Compra a Cia Espaço em Branco, ciaespacoembranco.wordpress.com Obrigado, João Dicardo, pela presença aí. Muito obrigado, né? Até a próxima. Tá. E o Estação Cultura vai por um breve e rápido intervalo e a gente já volta com música e mais uma série de informações aqui. Já voltamos. E a música ao vivo do Estação Cultura de hoje é por conta dos uruguaios Diego Jansen e da Melania Nureski, que estão acompanhadas aqui. Eu queria saber agora, vamos descobrir a formação aqui, porque a gente tinha uma formação que acabou mudando. Mas antes deles apresentarem quem está com eles aqui, a gente lembra que eles tocam hoje no Café Fonfon às 9h30 da noite. São dois shows diferentes, mostrando um pouco da nova música, dessa nova safra da música uruguaia. Sejam bem-vindos. Vamos começar dizendo quem está acompanhando vocês aqui. Diego, por favor. Beleza. Eu sou Diego Jansen. Eu vou tocar guitarra e violão. Minhas composições, que são o decandome contemporâneo. Eu tenho a Mauro Clavijo na percussão. Melania Lurashi, que você já apresentou. E Oscar Reta no piano. Juanma Silva, João, foi quem tocou mais cedo o violão também. E são duas vertentes musicais bem diferentes, né? São canções, tu também escreve, além das tuas canções, também tu escreve, tu é escritora, tu publica livros. Mas são canções mais folclóricas, mais voltadas a uma música com a cara do uruguai. Apesar que a tua música também tem muito a cara do uruguai. Mas vamos falar um pouco, começando por ti, Melania. Qual é a cara da tua música? Sim, minha música tem como uma raiz folclórica, por dizer alguma coisa. E depois mezcla com outras músicas de outras partes do mundo. Neste disco, que foi o que cantei, que trabalhei com o Diego. Eles incorporaram na produção uma música que nunca termina de ser uma coisa em particular, Sino como muita fusão. E também minha música tem muito isso de poesia, de uma búsqueda de interpretação com as palavras. Que não é uma palavra que você entende facilmente, sino que tem que pensar e tem que escutar. Tem que escutar toda a canção. Então, sempre tem uma poesia, uma história detrás. Então, é diferente porque o Diego faz coisas instrumentais também. Então, são como coisas diferentes, mas se unem também. Porque, não sei, tem umas coisas em comum. Pois é, tem muita coisa por trás da tua musicalidade, né? Isso. Por trás da palavra tem muita coisa da tua música, da tua canção. Mas por trás da tua música tem muita coisa. Tem toda uma cultura muito forte do Uruguai. Mas também tem uma janela aberta para o mundo, né, Diego? Sim. Música indiana, eu gosto muito. Eduardo Mateo é uma referência. Que não sei se aqui conhecem muito em Porto Alegre, mas foi um grande músico do Uruguai. E ele misturou em um momento que o candombe era com demasiado jazz. E em um momento isso virou um pouco e começou como a mutar. Uma coisa mais tribal, mántrica. Eu trato de continuar essa escola de música uruguaia, em estes dias. Funcionando com muita música do mundo. E principalmente do Brasil. Eu acho que um dos países que mais eu estive escutando em minha vida é o Brasil. Desde pequeno. Toda música. Principalmente Baden-Pow, Lenine, Toquinho. Eu sou muito admirador deles. Gismonti também, eu adoro a sua música. E a partir deles, Danava Conselho também, a partir deles foi que eu decidi dedicar-me a fazer música instrumental. É interessante que ultimamente muitos compositores brasileiros têm escutado a música uruguaia. Principalmente por essa proximidade, principalmente da matriz africana, né? E da tradição do candombe e dessa musicalidade negra também. E muitos artistas e compositores gaúchos têm procurado vocês, os uruguais, para trocas. Inclusive, o Kinochita é um desses músicos que tem trabalhado contigo. E o Lanzoni também. Eu já produzi quatro discos de Porto Alegre aqui. Com Clarissa Mombelli também, Pablo Lanzoni e Mario Falcão. Acho que devem conhecer. E, bom, o outro dia ganhamos o melhor disco de MPB. Foi incrível. Nos Azorianos. Foi muito legal. Excelente. Como vai funcionar o show lá? Vão ser duas apresentações diferentes, mas em algum momento vocês tocam juntos. Como vai funcionar? Sim, claro. Diego forma parte da minha banda. Eu canto, eu canto, toca violão. Depois, João Manuel, que estava tocando comigo, também toca violão. Ele, Oscar, toca baixo. E Diego faz programações e guitarra elétrica. Depois, Mauro, a percussão. E depois, Diego vai apresentar outra coisa à parte disso. Nós também viajamos porque vamos apresentar em Cajias do Sul, também. Em Festival Música de Rua. Em Festival de aí. Então, estamos como toda uma formação. Ibermúsica apoiou também isto para viajar. E foi muito... E por isso que estamos aproveitando para apresentar tudo. Eu consegui uma fecha aqui no Porto Alegre, mas para aprovechar os passagens. Se não, é como que toca só uma vez e já tem que voltar correndo. E o Festival de Música de Rua, em Caxias do Sul, é um experimento muito interessante. Vocês vão ver que essa troca com as pessoas direto na rua... E está sendo uma experiência muito interessante para a cidade, para essa região aqui do estado. Bem legal. Vocês vão fazer uma experiência bem interessante para vocês. Bom, vou fazer mais uma vez o convite aqui, então. Lembrando, então. O Diogo, Diego Jansen e a Meliane Lurasky, hoje 21h30. Lembrando que é interessante chegar cedo, porque são dois shows, são dois blocos de 45 minutos isso, né? No Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22, certo? E com a música do Diego, então, a gente encerra o Estação Cultura de hoje. E a gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas da tarde. Meliane, por favor, vamos sentar aqui e acompanhar, então. Por favor, contigo. Deixa o microfone comigo, então. Por favor. Por favor. E aí Música 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 Música